E fala galera do canal, se você não é inscrito já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Fighters, o update 51.0.0 é Vicky Saga Essa Vicky Saga, Areplane, invade, é, o meu inglês é sensacional, mas vamos lá gente Aqui teve novas mecânicas, ó, teve novas mecânicas global, tá vendo? Dois novos mundos, por exemplo, vamos começar do início então Dois novos mundos, que é no caso, Isakai World e Vicky Saga Então, é, 25 novos personagens, duas novas montarias, Global Boss Fighters Bot Hardcore mais normal e Rollable, não, é isso aí, não, Rollable Grimores, Bot Hardcore mais normal Então gente, vamos falar sobre esse update, level aumentado, raise, incubadora também aumentado Infinite Chester aumentados, dois novos códigos, Avatares Buffs, Record aumentados Mure, Artifact, Prestige aumentados, Inventar Espaço, Arquivamentos, Hardcore FIX 7 Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos falar Novas mecânicas globais, mais Grimores disponível em normal Hardcore Dois novos mundos, sete novos mapas, mais personagens, 24 PS, a novos divino Esses dois novos códigos, será que já dá pra mim conseguir, ah gente, W, W, acho que não tenho dinheiro não Pra W, ó, consegui o Hout, 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 Hout Vamos aqui, rapidão, deixa eu ver, vai, matem, pronto, vamos pra esses mundos, a gente tem aqui pra esses novos mundos aí, deixa eu ver aqui Sacrifício, meu Deus, tô fraquinho hein gente, tô fraquinho, fraquinho, fraquinho Mas vamos aqui pro próximo mundo rapidão Já vamos pra 9W Dá pra me comprar sossegado, a Emine de guarde Acho que eu fiquei muito tempo sem gravar Então, vamos, ó Daqui a pouquinho todos os novos códigos Vamos pegar os melhores personagens Ó, Edebus e Zecai, ó Embrima concedido, 30W, pronto Já vamos, ó, tem muito dinheiro, gente Mas eu tô fraquinho, pra vocês terem noção Não tô conseguindo nem destruir E a Vix Saga, ai Vix, Vix Saga, então 25 novos personagens Vamos clicar aqui, ok Marcos Drummond, e agora Deixa eu ver aqui, vamos clicar aqui Pronto, esse aqui é o Novos Mundo, ó Que top, galerinha Um mundo cheio de aventuras Cheio de alegrias Um mundo que pode ajudar demais Vou só tirar a print aqui, já pra fazer a time, né, galera Pronto, Marcos Drummond Eu sei vir com o modelo aí, meu Pronto, Marcos Drummond, ok Vamos clicar aqui, deixa eu ver aqui Vamos colocar, ok, artefato Pronto Sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos clicar aqui T, automatic Rude over a max open Ok Ah, não tem? Ok Eu deixo no máximo Aqui não tem jeito Tem que formar um pouquinho o Shine Ó, em vez de eu perder Eu faço é ganhar, ó 24, 42, 37 W, 69 Então, com esse de Shine Além de eu conseguir Muitas coisas, ó Muito dinheiro, ó Já tá nesse tanto W De O Já tá 136 Por quê? Porque eu tô usando a porção de Shine Como é que faz isso, Marcos Drummond? É simples Usando a porção de Shine Em vez de você perder dinheiro Você faz ganhar Então, você vai ter dinheiro infinito E é infinito Pra vocês conseguirem aí Chegar Nonde vocês queiram Quer ver, ó 2.400 2.500 2.000 E vai, vai lá sucessivamente Lembrando Que tem que ter a porção de Shine E a de Luck Que é pra vocês tentarem pegar os Mythical Os Mythical Shine E vai sucessivamente, beleza? Pronto Vamos encerrar por aqui Vamos colocar aqui Spring Whale Vamos clicar aqui também Olha só, galera Ai, ai, ai Poção boa Poção boa Eba Peguei uma poção de Deixa eu ver aqui Vai dizer qual é essa poção Ah, essa poção Eu acho que é essa poção aqui, ó É a poção Super Time Boost Clyde Dary Pronto Ainda tenho de Shine Boost 350 De Super Luck Tem 59 E aqui vai, você tá vendo, ó Meus Os melhores personagens Aqui pra os melhores Pronto, ó Não tenho dos melhores Tá vendo que eu tô fraquinho Fraquinho Pronto Vamos clicar aqui Vamos desse aqui Pronto Vamos agora colocar os códigos O código é muito fácil de colocar Usa esse código Que você vai ganhar Simplesmente Esse código Você vai ganhar Vamos ver o que a gente vai ganhar Update 51 Você vai ganhar Opa Falou Arroba Andro Arroba Aqui Ele falou Falou Brando Ra Brando Ra é o dono do jogo Que comprou esse jogo, né Então, ó Update 51 Update 51 Eu ganhei, eu acho que 3 Shine Boost Então Shine Boost Já ajuda demais Coloca aí, ó Update 51 Letra U no começo E o resto tudo minúsculo Beleza? Você vai ganhar 3 Shine Boost Aí, vamos lá Mais um Vamos lá Mais um código Vamos colocar mais um código Super Apology Você vai ganhar aqui Deixa eu ver o que eu ganhei Opa, apareceu aqui Agora o Brando Ra é malandro Eu vou colocar aí Muito esperto, hein Você viu o que eles fizeram? Cadê aí, gente? Eu vi Aqui, tá Eu ganhei a Passive Transfer E Token Eu tenho 39 já De 200 Você pode ter de 200 Então, colocando o Super Tá vendo? Letra S Maiúscula E A Maiúscula Do jeito que tá aí Na tela Seu celular Seu tablet Seu notebook Seu computador E de Vamos lá Super Apology Vamos mais um código Você vai ganhar Transferir Token Aí, tá vendo? Aqui aparece Arroba Follow Quer nunca seguir O Arroba Brando Ra Mais um código aí Pra vocês Coloca o código Delay Delay Update Que é isso, gente Que eu ganhei Vamos ver de novo Daqui, ó A Grimoire Token Usem Liberar tokens Grimoire Ó, que top Eu tava fortalecendo aí Ó, Delay Update 51 Delay Update 51 Mais um código Sensacionalmente Bom pra vocês Aqui ajuda demais Ó, se vocês A Champions Lay Meu Deus Eu tenho que fazer o que? É Crescer Conseguir mais um novo Vamos clicar aqui Deixa eu ver aqui O que é que eu vou vender Deixa eu ver aqui Esse aqui tem muito Ó, esse aqui tem muito Multiópia tem pouco Deixa eu ver o que é que eu posso vender aqui 692 Isso aqui ganha o que? Ah, 60 só XP 300 Quero vender uma coisa Que eu ganho muito Oxi 2PXP Nem muda, ó Deixa eu ver aqui Ó, Clone Token Vende caro Mas aí tem o que? Vou deixar até 100 Só Clone Token Pronto Clone Token Ok 100 Pronto Agora Eu vou clicar aqui Delay update 51 Mais um código Mais um código aí 10 passiva transfere token Vocês vão ganhar 10 passiva transfere token Pregame Pregame Arroba U8ZQL Pregame Underline Arroba Pregame Underline U8ZQL 10 transfere token Vamos lá Mais um código E lembrando gente Esse evento aí Tá 7 eventos de EN 7 7 de damage 7 vezes mais damage 7 vezes mais de luck 7 vezes mais de team event 7 vezes de drop 7 vezes mais de XP E Também Aí no caso Eu tô XP Damage 10,29 Drops Luck Mais 28 Se eu colocar o de luck Aqui o time de luck Deixa eu ver se eu tenho aqui Times Luck Ok Ok Agora ficou 35 Então meu time de luck Não é essas coisas Que se diga Nossa Marcos Drummond Que top Não é Eu tenho que fazer muito Dojan Token Também fazer aí Muitas coisas incríveis Beleza Então Lembrando Vamos colocar mais um código Esse código é muito grande Coloca aí letra P Maiúsculo E U Maiúsculo Pregame Underline UZQL Do jeito que aí Beleza Mais um código Mais um código Pra vocês É muito código Transferres Você ganhar mais 10 Ó Tudo maiúsculo Transferres Do jeito que tá aí Vocês vão ganhar mais 10 Transferres tokens Eu já tô com 50 Nossa senhora Vamos mais um Mais um código aí pra vocês Coloca o código Chiners Eita Esse código já expirou Vamos ver outros Vamos ver outro código aqui Deixa eu ver se esse código tá funcionando É Tá assim ó Esse código dá 5 De ZNX Transferres tokens Você vai ganhar 5 Transferres tokens E vai ganhar também Muitas coisas incríveis Tá vendo Eu tô com 64 Pra Ciro Transferres tokens Tô com Recreendo tokens Tô com 25 Avatar level up Avatar coin Tô com Grimori Tô com Secret pit Do John token Avatar double Tô com Defense tokens É isso aqui ó É isso aqui ó Que eu preciso fazer ó Defense token É o defense token Eu preciso fazer primeiro Um 100 Pra mim ter o Pra mim conseguir os personagens Secretos, divinos E aí vai sucessivamente Beleza Vamos colocar aqui ó ZNXCVB9 Vamos colocar mais um código Lembrando que esses códigos Eles tiraram muita coisa Sorry for bugs Era muita coisa que ganhava Ganhava boost É mas De boost eu não tô ganhando Basicamente nada Só tô ganhando aqui O transferres tokens E outras coisas Aí Beleza Vamos clicar aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar algum personagem Shiny eu tô pegando todos Mas o que era Mítica Ou divino Ou secreto Aí Deixa aí Framando aí Pra vocês que estão vendo Aqui minhas Minhas Como eu estou Num jogo Eu vou explicar pra vocês Playtime 1540 horas 30 minutos E 34 segundos E RNAD 8.140 É 70 Estava PNET 70 vírgula Não 70.3 milhões Robux Spined 11,2K Preac DPS 444X Max AVG DPS 664 bilhões Rádios Default 91 2G Delfat 51 Wide Finite Floss 251 Coret DPC 1,071Y 104Z FAT Discovery 361 Island Discovery 52 Mas é isso gente Já vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Para mais vídeos de Anime Fighters No canal Beleza Então comenta Olha tem 3 A Crimson Crimson Champions Cadê Champions Não tem Reencarnação Tem a Crimson King A Champions League A Champions League Rei Carniação E Goldsley É isso Valeu A Champions League Vamos ver A Champions League A Champions League E aí